Fala galera, Felipe Games na área pra mais um vídeo E rapaziada, vídeo de hoje é de restauração, cara Desses controles aqui da caçada que eu peguei na feira do rolo lá da Vila Amara, né Inclusive eu tô deixando os vídeos aí nos cards, né Pra vocês terem dando uma olhada como é que foi essa caçada E a gente vai tá dando essa limpeza aí, né, cara Eu tô fazendo um retrobrite nesse controle aqui Esse aqui tá um pouquinho amareladinho aqui, ó Tá dando uma limpeza também, trocar esses analógicos E uma melhoria nos contatos, né Principalmente nesse daqui Que tá com os contatos bem durinho, ó Duro pra caramba, cara Então a gente vai tá trocando as borrachinhas, analógico, cara Vai ficar show de bola o resultado final aí Então, se você já se interessou por esse vídeo aí Tá afim de saber como é que eu vou fazer essa restauração Já aproveita, deixa o like aí pra nos fortalecer Tá passando aqui pela primeira vez Não deixe de se inscrever e bora pra restauração Bom, galera, eu vou dar uma dica aqui, ó Na hora que você estiver desmontando o seu controle, né De Playstation Pra você não tá arrebentando os motorzinhos, né Como vocês verem, eles são soldados aqui, né E qualquer coisinha, cara Você dá uma puxadinha a mais O negócio estoura aqui, mano E depois pra você fazer a solta Pra quem não tem prática igual eu É um trabalho danado Bom, então vamos lá, ó Puxei aqui, né Os R1 e R2, R2, né Enfim Aí agora, ó Desencaixa aqui Esse aqui tá meio presinho, hein Eita, mas Tem que ser com calma Eita, você espera que não arrebente, cara Bom, não arrebentou não Ainda bem Ó Aí você vem com os dedos, cara E puxa aqui, ó A parte do analógico, certo E agora você pegar a placa, mano Quando você tirar tudo junto Você vem com O dedo é por aqui, ó Ou então você empurra os botões, ó Que é mais fácil Você empurra, ó Aí depois você faz o seguinte, ó Deixa eu mostrar aqui Aqui, tá mostrando pra vocês, ó Tenta pegar assim, ó Pra não Não arrebentar, cara Tenta pegar com 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 todos os dedos da sua mão Se possível, cara Ó Ó E vai E E coloca em cima da Da sua base aí, né Que você estiver utilizando Ó, não arrebentou Deu bom Deu bom Quase não saiu aí pra vocês Tá aqui bem no cantinho Ó, tá bem sujinho, cara Olha, mano Olha o tanto de sujeira Meu Deus do céu, cara Esse aqui vai ter que merecer Um talento bom, hein Então bora fazer essa limpeza aí, galera Vou limpar agora As carcaças, mano Vou levar lá pra lavar Bom, galera Eu tô aqui só com as carcaças aqui, cara Esqueletão dos controles Misericórdia, mano E a gente vai fazer o seguinte Pra lavar, né Eu gosto de lavar com O UAU, né O famoso Veja do Paraguai Multiuso Limpa bem pra caramba Faz bem o efeito do Veja E, cara Não tem segredo É Escovinha de dente velha Ou Uma escova maiorzinha Que você tiver aí Vai esfregando, cara Ó Deixa eu fazer um pequeno Exemplo aqui pra vocês, ó Joga uma aguinha, cara Certifique-se que não tem nenhum Nenhum botãozinho grudado, né Por acaso Né Vai saber, né, cara Parafuso também, né Às vezes pode estar por aqui Às vezes passou batido E você não viu E pode estar perdendo, né Aí lavou, ó Ó Joga um vejinha Pá Esfrega Você vai ver Que você Já vai começar A ver o resultado, já Vai começar a limpar A clarear Fazer aquele trabalho Todo bonito, mano Aí, ó Ó Eita Já tá escorrendo lodão, hein Tá um negócio preto saindo Pena que não vai Tá mostrando no vídeo, cara Não vai tá focando 100% Mas, ó Basicamente é isso Não tem segredo, rapaziada Não tem, mano Beleza? Então bora lá Botar a mão na massa Bom, galera Eu tô aqui com Água oxigenada, tá Volume 40, certo E Eu tinha falado que era retrobrate Mas, nessa vez Eu vou passar Um pouquinho de água oxigenada Pra Tá dando essa clareada Ela também sozinha Faz esse efeito já Tá bom Então vou tá passando Nas duas carcaças Pra Dar uma branqueada melhor, né Essa aqui, principalmente Que tá um pouquinho Uns 10, 15% amarelado Então essa aqui Precisa dar uma retocada a mais Mas as outras Vai ser só mesmo Só pra Tirar algum vestido De alguma coisa, né Alguma parte que ficou Meio Manchadinha Algo do tipo, né Então vou tá passando Aqui, ó Oxigenada Aproveitando Pegar um pouquinho Do sol Acredito que Uma horinha Mais ou menos 30 minutos Acho que já vai tá bom Porque tá bem pouquinho Né Aí a gente vai conseguir Um resultado legal Bom galera Aqui foi o resultado Da limpeza Aqui, né Esse aqui Aquele controle Que tava mais branquinho Mais bonitinho, né Já no caso Eu dei um toque De uma lavagem Como vocês viram Passar oxigenado Deixei um pouquinho No sol E consegui Esse resultado, cara Ficou sensacional Só ficou as marcas de uso Né Que nem aqui, ó No cantinho Deixa eu dar um foco Aqui, ó Aí tem outra aqui também Marcas de uso, né O controle aqui já veio Infelizmente Não dá pra tirar Né Mas, cara Ficou sensacional, mano Ficou muito bonito E uma dica aí Pros contatos aí, ó Das borrachinhas, né Você tá limpando Com um papel, né Pegar, esfregar Apertar assim, ó Né Aí Você consegue Tá limpando As borrachinhas, né Às vezes você tá Com o controle falhando Algum botão Você fazendo esse tipo De processo Às vezes resolve, né Ah Os analógicos Deixa eu mostrar aqui Eu tentei limpar eles Mas não consegui, cara Joguei também Uma água oxigenada Pra ver se Saia essa Sei lá o que que é, cara Parece uma terra Bap Saiu um pouco, né Do que tava antes Mas ainda ficou, né E tá bem Cê é doido, cara Olha isso, mano Espírito do Lodo aqui, cara Então eu vou tá utilizando Os analógicos pretos, né Analógicos pretos De controles velhos Que eu tenho aqui, né A gente pega A RAM Que não tem utilidade, né Controles quebrados, né É bom pra gente tá colocando Substituindo aí No controle Bom, né Então bora finalizar Essa montagem Bom, galera Assim ficou a restauração Dos controles, cara Esse aqui É aquele que tava Mais amareladinho Um pouco Prova disso, ó Vocês podem ver Que o cabo dele, ó Ainda tá amarelado Que eu Eu não gosto, cara Tenho receio, na verdade De passar O produto aqui Porque eu acho Que pode danificar, né O encaixe Os fios Enfim Essas coisas relacionadas, né Eu só passei Na carcaça mesmo Do controle Troquei os analógicos Agora uma dica Que eu ia passar pra vocês Antes de finalizar o vídeo Né É pra colocar os botões R2, certo Muita gente Às vezes tem dificuldade, né Tenta encaixar junto Mas, meu A melhor forma De você encaixar É assim, ó Simplesmente assim, ó Beleza, ó Fácil assim, cara Uma vez Eu acho que eu tava Lá no Alex, cara Uma vez Quando eu fiz isso Lá na frente dele, mano Ele ficou admirado, cara Nem ele, cara Manjava desse esquema Aqui, mano Foi engraçado Se ele tiver, inclusive Assistindo um vídeo Um abraço pra ele aí, mano E, ó lá Ficou bonzinho, cara Bonzinho Beleza? Ó Ficou show de bola Deixa eu dar um foco aqui Pra vocês verem melhor Ó Esse aqui É aquele que tava Amareladinho Certo? Ó como ficou bonito Tá lá atrás Ó Muito bonito, cara Agora sim dá gosto, né Só o botão Start, né Ficou um pouquinho amareladinho Eu ia colocar um preto Mas eu falei Ah, deixa esse aqui mesmo Né Fiquei com preguiça De procurar outro, né Esse aqui Eu acho que Esse Start aqui Acho que já foi trocado Porque Ele é preto, né Acho que ele é do Play 2 Pelo que me parece Já veio no controle Certo? Já estava no controle ele E Ó o resultado final Esse aqui É aquele que tava Mais branquinho Já no caso Resultado final dele Ficou Muito massa, cara Show de bola E outra dica aí Feche os controles Antes de fechar, cara Colocar os parafusos Às vezes tá Alguma coisa errada Borrachinha escapou E às vezes Você fechou, cara Colocou os parafusos E você vai ter de novo O trabalho de abrir Ele novamente Então sempre testa eles Antes de você Colocar os parafusos E novamente Cuidado aí com Os motorzinhos Dos analógicos Pra não tá arrebentando Beleza? Esse foi o vídeo Essa foi a restauração Espero que vocês Tenham gostado Curtido Se vocês Querem ver Mais tipos de vídeo De restauração Deixa aí nos comentários De vocês Beleza? E um forte abraço A todo mundo Fiquem todos com Deus A gente se vê Até a próxima Falou, valeu Fui!